Mais um vídeo pra vocês Em trazer Grand League Soccer 2022 Esse jogo é bem legal, recomendo pra todos vocês E hoje Eu queria fazer uma gameplay jogando com Os jogadores Normal mesmo, sabe Tudo normalzinho Esse aqui é meu time, eu comecei a jogar há pouco tempo Recriei a nova conta Comprei alguns jogadores Mas eu ainda tô com um time ruim Sabe E eu vou tentar melhorar E se Deus quiser a gente vai conseguir Alcançar aí a divisão de elite Talvez você vire até sério aqui no canal Talvez se vocês quiserem Apoiarem bem aí o like E olha aqui galera Meu estádio, como vocês podem ver Tá desse jeito ainda Mas eu já soube pra Divisão amadora Então Eu não tô preocupado ainda Com essa coisa Então bora pra primeira partida Do dia Acho que eu vou gravar mais 3 partidas Ou 4 Por vídeo Tá bom galera Meu time é bem ruim ainda Tô começando É... E deixa eu abaixar um pouco o volume aqui Que tá muito alto Pronto Eu sou bem ruim Desculpa aí Mas eu sou bem ruim Tá E bora lá É... Eu vou voltar essa semana Gravar vídeos de Free Fire Pro canal também E bora lá galera Vai começar aqui Simplesinho né Tá muito bom esse jogo Gostei bastante Toca aqui Ah eu sou bem ruim Já recuperei Vai Alexandro Ah não Era outra Agora Ui nossa Pegou Vai ser difícil ganhar Sou bem ruim Lá na área Alexandro Ah Muito alto Conseguiu ainda Bora Nossa senhora Que enrola a cira Calma Lá em cima Lá em cima Ah Droga Vamos Esse cara Eu gosto dele Que no outro time Que eu tinha Ele jogava bem pra caramba Ah Na trave Sobrou Agora Aê Vamos Galera Eu tinha um time Aí eu perdi minha conta Mas era bem ruimzinho Eu tinha esse cara aqui Apesar de ter um over ruim A velocidade ruim E cara Ele decide Sabe As vezes Então Eu acho que Ele merece sim Ter uma vaga no time E por isso Eu comprei ele Acho ele bem bonzinho Até Apesar do over dele né É bem bom Eu gosto Lembrando galera Que é minha opinião Eu respeito muito A opinião de vocês O que vocês acham Droga 1x0 pra gente já E Esse Alex Sandro aqui Ele Corre bastante Ele é o melhor do meu time Sabe Ele corre bem Dribla bem E bate bem Eu botei ele no ataque Vocês sabem quem que é o Alex Sandro né Eu botei ele no ataque Porque eu não tenho Nem atacante de velocidade Vocês sabem que no Dragon League Só que eu preciso De ter velocidade né Porque o importante É ter jogado É ter velocidade Eu vou passar uma dica Pra vocês Já baixa esse jogo Por favor É muito bom Aí talvez Eu até abra lives Na boia Talvez É E daí a gente Consegue jogar juntos Pelo código Tá bom Galera Aí a gente marca num vídeo Um dia que eu posso fazer a live Na boia É porque eu também Eu sou menor de idade Aí eu tenho que Eu não posso fazer live direito Na boia Porque eu sou menor de idade Aí eu vou ver se eu consigo Trocar de conta Na boia Porque a minha conta Do facebook Ela É de menor de idade Aí eu conectei com a conta Do facebook E não deu certo Mas eu vou tentar Rincular com uma outra conta Pra ver se a gente consegue jogar Tá bom Fazer uma livezinha Na boia Aí vai ficar show Vamos lá Tocou no Alexandro Virou Aí pra cima Opa Falta nele Não vai né galera Acho que não vai Foi Nossa senhora Galera Que que foi isso Eita golaço Vé Vamos lá Acabou o primeiro tempo Continuando aqui galera E vamos lá né Segundo tempo acabou de começar Já liguei a câmera Vem anúncios Coisa chata Esse é o problema do jogo gente Vem anúncio na hora Tipo do intervalo Toda hora vem anúncio Eu acho muito chato Essa propaganda E olha aí Quase que eu tomei um gol de falta Mas goleiro não Não tivesse esperto Já era Nossa Cadê o Alexandro Achei que ele tava aqui Dei uma caixinha pra trás Pra ver se ele tava ali Não estava Fazer o que Agora Nele Bora Fez a finta Opa Nossa Eu cortei pro lado Errado gente Sem silva No time deles Partiu Vai cortar Nossa senhora Ele fez a falta Eu achei que era pra vermelho Matou a jogada dos caras E eu ainda machuquei A jogada dos caras É galera Começou a ficar feio O negócio aqui Opa Nossa Quase que eu tomei Nossa Chegou nele Que lançamento Cinco contra um Ai droga Esse é o problema dele rapaziada Ele não tem velocidade Esse é o problema dele Que se não ele jogava muito bem Que ele tem uma movimentação da hora e tudo Ó Ui Calma Vai aonde Toma Cabeciei no A Eu sempre chuto com o B Porque se eu segurar o B Ele dá uma bomba E chuta a rasteira Agora se você Dá um cliquezinho no A Tipo ele já dá um chute Bem forte E se você perder O cronômetro Já era Cronômetro não Esqueci o nome do negócio Que agora eu ia falar Então toma Opa Falta Será que vem mais um? Expulso Cara Tomou dois Amarelo Foi expulso Será que vai galera? Toma mais um dele É mais um dele rapaziada Que que é isso? O moleque tá voando Vou gravar esse gol aqui Que foi bem da hora Nossa senhora Vai aonde goleirão? Terminando aqui a partida galera Não teve mais nenhuma chance de gol Nem nada Acabamos a primeira partida aqui E Eu preciso dar uma olhadinha na tabela Hoje vai ser só duas partidas tá galera? Porque Primeiro vídeo do canal Que é de DLS Creio eu Acho que eu nunca mais joguei Então Vai ser só dois vídeozinhos hoje Mas eu Mas eu vou fazer três vídeos por dia Três Partidas de futebol Vamos ver Nós estamos em segundo galera Nossa Vacilei Deixa eu Coletar esse Coisa aqui Vou jogar só essa partida galera E nós vamos ficando por aqui Mas deixa eu te mostrar pra vocês aqui Eu passei aqui nessa coisa Aqui eu acho que eu fui eliminado Não Eu tô Tô vivo ainda Na Copa Desafio Global E vamos ver se tem algum jogador aqui Com velocidade Não tem ninguém né Não tem nenhum agente Não tem nem esse Vamos lá Técnicos Usar O que que vai saber? Ah Enche um pouquinho O negócio ali É isso Raro Vamos usar um raro Ixi Não entendi galera direito Mas então é isso galera Ó Espero que vocês deixem muito 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 like mesmo No vídeo Pra me ajudar Tá bom galera E se inscreve no canal E fui Tchau 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 Tchau